Olá, bom dia. Seguinte, como a gente já terminou o conteúdo desse terceiro bimestre sobre urbanização geral e Brasil, agora nessa aula eu vou fazer para vocês basicamente o que a gente fez no bimestre passado. Então a gente vai fazer uma análise e correção do livro de atividades. O caderno de atividades. Então eu preparei para vocês essa aula de hoje, fazendo a correção, se não me engano, é o capítulo 19, vou colocar aí para vocês. Então vamos analisar as atividades, a gente já faz uma revisão do conteúdo, conforme a gente for falando aí do gabarito, das respostas. Então deixa eu colocar aqui. Então o conteúdo aí do terceiro bimestre, o caderno de atividades, o volume 7 e o capítulo 19. Então vamos lá, galera. Primeira atividade, vou falar aí sobre o processo de urbanização. Na urbanização é um processo heterogêneo, ocorreu e ocorre em períodos e em graus distintos ao redor do mundo. Sendo assim, pela leitura do mapa, classifica os continentes americano, europeu, africano, asiático e a oceania, com base na maior quantidade de países que apresentam os maiores índices de urbanização. Faço o mesmo para os que apresentam os menores índices. Então é uma questão bem tranquila, o mapa já está dando a resposta. Então só analisar o mapa, a legenda que está mostrando a porcentagem da população mundial, as cores que também representam a maior e menor porcentagem de população urbana. Então pelo mapa, classificação você pode colocar, para quem já fez, obviamente, as maiores porcentagens de população urbana, obviamente, são observadas na América, na Oceania e na Europa. São os continentes com as maiores taxas de urbanização. E as menores, observadas, obviamente, na África e no continente asiático. Então a classificação fica basicamente dessa maneira, mostrando a desigualdade em relação ao processo de urbanização que a gente falou, quando estudou esse tema. A segunda questão também tem relação com o mapa, da questão anterior e com o tema, processo de urbanização mundial. Então ele fala, ainda em relação à questão anterior, avalie a veracidade do questionamento a seguir, elaborando um texto entre 5 e 10 linhas, contendo exemplificações, consulte um atlas político caso necessite. Então o questionamento aí, por que a maioria da população mundial é urbana, visto que uma parte significativa dos países apresenta baixas taxas de urbanização? Então aí é o seguinte, a maioria da população mundial realmente é urbana, isso não aconteceu há tanto tempo assim, é bom destacar, que essa urbanização majoritária da população mundial é recente, aconteceu aí a partir de 2006, 2007, então até pouco tempo atrás a maioria da população não era urbana. Mas aí o que acontece é o seguinte, mesmo nos países que tem baixa taxa de urbanização, o processo ele vem acontecendo e se você considerar, como a gente comentou, viu agora no mapa, a maioria dos continentes tem uma população urbana considerável, que é o caso da América, é o caso da Europa, da Oceania e mesmo nos continentes onde você não tem esse predomínio, como no caso da Ásia, você tem países de uma população urbana elevada. Apesar de na totalidade, no conceito absoluto, eles terem uma população rural ainda elevada, mas a parte urbana é muito grande. Você pega, por exemplo, a China, a Índia, que são países que ainda tem uma população rural elevada, mas a população urbana é muito grande. Então, nesses países, mesmo nesses países, você tem grandes cidades que configuram aglomerações urbanas bastante elevadas. Então, é por isso. Seria em cima dessa ideia que você vai justificar esse questionamento que ele coloca na segunda questão. Beleza? Então, também não é tão complicado assim. Aí, depois, na terceira questão, ele pede para fazer a análise, analisa o gráfico e escreva em quais regiões já havia mais da metade da população em 1950 e em 2010. Então, é só olhar aí no gráfico também, é uma questão que a resposta já está diretamente sendo mostrada na análise do gráfico. A porcentagem, na coluna ali à esquerda, e o período. Então, em 1950, quando você analisa ali as regiões que já tinham uma população urbana que configurava mais da metade da população, considerando as cores que ele está mostrando, basicamente, a América do Norte, a Oceania também, são os dois aí, e o continente europeu, pelas cores. Então, você tem as três cores. A Europa, representada aqui, passando um pouquinho da população, 50%, mas já representando um pouco mais da metade, mesmo que seja um pouco. E a América do Norte e a Oceania batendo lá acima de 60%. E aí, em 2010, você percebe que a América Latina e o Caribe chegam nessa situação também. Então, em 1950, era a Europa, América do Norte e a Oceania. Em 2010, além desses três, a América Latina e o Caribe também chegam nessa população acima de 50%. Beleza? Então, também, questãozinha tranquila, só analisar aí o mapa, nos períodos que ele está pedindo, não é complicado. Aí, na próxima questão, com o processo de urbanização, as cidades passaram a desempenhar um papel cada vez mais central. Em relação ao espaço rural, justifique por que isso aconteceu. Pessoal, é aquilo que a gente falou das transformações que foram provocadas a partir da Revolução Industrial e do êxodo rural. Então, a partir da segunda metade do século XVIII, quando você tem esse processo acontecendo na Europa, começa ali em Inglaterra e depois se espalha para a Europa e para outros países, em outros continentes, conforme a Revolução Industrial foi provocando o êxodo rural e transformando o espaço rural, o que acontece? As atividades associadas ao espaço rural vão ficar cada vez mais submissas à indústria e, portanto, às decisões do espaço urbano. Porque, afinal de contas, você tem a evolução da indústria, que é no espaço urbano. Você tem a evolução do setor terciário, chamada terciarização, que é o crescimento do setor terciário e de atividades como o comércio, o desenvolvimento tecnológico, os meios de comunicação, os meios de transporte, tudo meio que associado à indústria e ao espaço urbano. Então, isso aí vai submetendo cada vez mais o espaço rural às decisões que são tomadas no espaço urbano. Então, com isso, a cidade passa a ter esse papel cada vez mais decisivo, porque é onde são desenvolvidas as políticas econômicas, sociais. Então, é por isso que a urbanização acaba promovendo essa situação em relação às cidades e ao campo. Porque ele está fazendo aí uma análise em cima do que a gente falou sobre o processo de urbanização, quando a cidade não tinha esse poder, principalmente na época da Idade Média, que é que o campo é que dava as cartas ali no processo de poder. Então, a partir da urbanização, as cidades passam a ter cada vez mais essa importância e esse papel decisivo na relação com o espaço rural. Então, a resposta que você pode elaborar é em cima dessa ideia das transformações provocadas com o processo de urbanização em relação à submissão do espaço rural. Aí, depois, na questão número 5, ele fala sobre um fenômeno urbano recente na história das cidades e diz respeito às cidades globais. A imagem a seguir mostra uma delas. Está mostrando aí Nova York, a Bolsa de Valores de Nova York. O que é uma cidade global e que característica de uma cidade global a imagem representa? Claro, o conceito de cidade global, aquele que eu comentei com vocês, que são essas cidades que se desenvolvem e desenvolveram com a história e com o passar do tempo, e principalmente após a Revolução Industrial, e se transformaram em grandes centros econômicos, comerciais, tecnológicos, que têm um nível de desenvolvimento extremamente elevado e que, em função desse desenvolvimento, acabam influenciando outras regiões do mundo. A influência, como a gente falou, ultrapassa as fronteiras nacionais. E aí, então, essas cidades passam a ser influência no mundo. Então, Nova York, que ele está mostrando aí, Tóquio, Londres, Paris e outras cidades que você tem e que a importância e o nível de desenvolvimento é tão grande. Acabam se transformando em centros para as transnacionais, escritórios financeiros do mundo inteiro e a rede informacional ligando a outras partes do mundo. Então, o conceito de cidade global que a gente viu, quando a gente falou de hierarquia urbana, ele pede para colocar que característica de uma cidade global a imagem representa. No caso, é o mercado financeiro. A Bolsa de Valores representa os investimentos que são feitos, esses grandes centros financeiros mundiais que se encontram justamente nessas grandes cidades globais. Então, o mercado financeiro, investimento, centros de investimento, a importância econômica associada a esses grandes centros urbanos. Beleza? Então, resposta aí também tranquila, né? Em cima dessa questão aí, número 5. Só uma análise sobre o conceito de cidade global, nada muito complicado. A próxima questão, ele fala, né? A urbanização associada ao contexto da Revolução Industrial trouxe uma série de consequências para os espaços urbanos. Leio o trecho a seguir sobre as cidades pioneiras na Revolução Industrial. Leio o textinho, né? Ele vai falar, ó, 100 anos após a Revolução Industrial, o chamado centro guardava a sua estrutura original, com seus monumentos, suas ruas estreitas, algumas casas pequenas e compactas, jardins e pátios anexos às residências dos mais ricos. Estes foram abandonando aos poucos o centro, onde se amontoavam trabalhadores pobres e recém-migrados do campo. Nos pátios e jardins eram feitas novas construções, casas, indústrias, barracões, tornando a densidade elevadíssima. Ele está falando sobre o processo aí de urbanização e as transformações que vão acontecendo no espaço urbano, principalmente aí com a chegada dos imigrantes, né? Com o êxodo rural. E aí ele fala, Então, um século após a Revolução Industrial, quais eram as características dessas cidades? Que aspectos socioeconômicos podem ser observados? E onde viviam os trabalhadores oriundos do campo, de acordo com o texto? Então, estão vendo, ó, são respostas que já estão, né, no próprio texto. Ó, quais eram as características dessas cidades um século após a Revolução Industrial? Ela está na primeira parte aí. Olha lá, o centro, ó, com seus monumentos, suas ruas estreitas, algumas casas pequenas e compactas, jardins e pátios, anexos, as residências dos mais ricos, sendo abandonados. Então, aos poucos, a população foi saindo, né? E por quê? Justamente porque os trabalhadores, ó, onde viviam os trabalhadores oriundos do campo, aí eles foram se amontoando, como fala no texto, né? Nas regiões também centrais. Porque é ali que estava o trabalho, né? É ali que você tinha mais oferta de trabalho para essa população que vinha chegando. Então, você pega, por exemplo, situações como aconteciam, né? São Paulo, Rio de Janeiro, né? Então, as pensões, cortiços, né? Pousadas na região central que vão ali fazendo com que aquela galera da elite, da alta sociedade começavam a não querer se misturar. Então, por exemplo, quando você estuda lá a revolta da vacina, o processo de reurbanização do Rio de Janeiro, que a gente comentou, né? Tem a ver com essa situação que apresentava o Rio de Janeiro ali na virada do século. Então, isso aí, tá vendo? Os aspectos socioeconômicos estão associados ao processo, né? De transformação do campo, êxodo rural, né? A concentração aí nas áreas centrais e aí, então, você vai ter a situação aí se apresentando no texto sobre a urbanização, principalmente durante a Revolução Industrial. Então, também, nessa ideia, né? Do que a gente viu lá sobre o processo de urbanização e as consequências do êxodo rural, que provoca toda essa transformação do espaço urbano, né? Na próxima questão, ele fala sobre o processo de urbanização. Então, ele fala assim, as dinâmicas do processo de urbanização estão vinculadas, em alguns casos, a problemas sociais. A China apresenta um elevado crescimento urbano, estimulado pelo seu forte crescimento industrial, marcado por um elevado contingente migratório de trabalhadores, transitando por setores da economia chinesa, né? Saindo do primário, indo para o secundário e terciário. Comente essa questão com base na leitura do texto a seguir. Então, aí, os números do milagre chinês nas últimas três décadas são contundentes. Com o crescimento econômico anual de 10%, o gigante asiático converteu-se no principal exportador e importador do planeta, na nação com maiores reservas em nível mundial e está prestes a ultrapassar os Estados Unidos como o maior mercado interno global. Mas o milagre tem um lado sombrio. A coluna vertebral desse salto econômico são mais de 200 milhões de migrantes que abandonaram o campo para buscar trabalho na cidade. Esses migrantes constituem um terço da população economicamente ativa e não têm acesso à saúde ou educação. Para eles, o milagre chinês é uma utopia. O que o texto está mostrando, que aí você vai fazer o seu comentário, em cima do processo de urbanização típico de país subdesenvolvido, apesar de, na China, você, como eu falei agora há pouco, você tem uma população rural ainda bastante elevada, mas as transformações econômicas pelas quais a China vem passando, que é o que o enunciado fala e o texto também, crescimento econômico, industrialização, não tem jeito. Para o país se adequar à economia de mercado, ele tem que ir gradativamente, mas aí depende do país mais rápido ou menos, mas ele tem que ir modernizando os seus setores produtivos. No caso, principalmente o primário e também o secundário, porque aí entra a tecnologia de ponta, não tem jeito de fugir. Ainda mais um país que quer se tornar uma potência, como é o caso da China. Então, fatalmente, você começa a ter o êxodo rural. Apesar disso ser mais controlado, porque a China, como é uma ditadura, a mobilidade espacial da população é diferente de um país onde você tem uma política liberal. Na China, muito dessa mobilidade, ela acontece de acordo com os interesses do governo, do Partido Comunista, mas mesmo o Partido Comunista não consegue controlar todo o fluxo migratório. Por isso que ele fala aí no texto, são mais de 200 milhões de imigrantes que abandonaram o campo. seja por interesse ou não do governo, mas isso acaba acontecendo. Então, isso aí vai levar a todos os problemas que ele fala no final do texto. Não tem acesso à saúde, não tem acesso à educação. Para eles, o milagre chinês do crescimento econômico é uma utopia, porque é o resultado do movimento migratório em países subdesenvolvidos que não tem a estrutura necessária para esse movimento. Então, isso aí acaba gerando a todos os problemas que a gente falou na última aula sobre urbanização, que a gente trabalhou esse conteúdo dos problemas sociais relacionados ao êxodo rural, ao processo de urbanização. Então, a China também, mesmo com todo esse discurso de política socialista, de que não apresenta os mesmos problemas dos países capitalistas, mas isso é papo furado. A gente sabe que a China já é um país capitalista faz tempo e não tem como você fugir dessas consequências associadas ao desenvolvimento econômico e o processo de urbanização. Então, a resposta você vai elaborar em cima dessa análise. Bom, a próxima questão, galera, ele coloca um texto aí, né? Trata-se de um gigantesco movimento de construção de cidades necessário para o assentamento residencial dessa população, bem como de suas necessidades de trabalho, abastecimento, transportes, saúde, energia, água, etc. Ainda que o rumo tomado pelo crescimento urbano não tenha respondido satisfatoriamente a todas essas necessidades, o território foi ocupado e foram construídas as condições para viver nesse espaço. E aí ele fala também, a dinâmica de transformação das cidades tende a apresentar como consequência a expansão das áreas periféricas pelo ou pela. Então, nesse caso aí, entender como é que se formam as áreas periféricas, quais seriam aí os principais fatores do que a gente viu, que são as causas diretas da periferização. A letra A já mostra aí fatores muito interessantes, o crescimento da população urbana, com certeza, porque se refere aí ao processo de urbanização, então vai aumentando a população urbana e aí então as áreas centrais vão ficando cada vez mais ocupadas e a população não tem onde se localizar, a não ser na periferia. E depois a segunda também é bastante importante, o aumento da especulação imobiliária, que também é um fator bem relevante nesse processo, porque não tem jeito. Quanto maior a demanda, o setor imobiliário especula até hoje, cada vez mais. Os aluguéis ficam mais caros, os terrenos ficam mais caros, as moradias ficam mais caras, quanto maior a demanda naquele local. Então aí a população, por não ter renda para ocupar essas áreas onde a especulação imobiliária vai acontecer, acaba indo cada vez mais para a periferia, porque o custo, tanto do aluguel quanto da moradia, é mais barato, é mais em conta. Então a letra A já é muito boa. Vamos ver nas outras o que a gente pode analisar. Direcionamento maior do fluxo de pessoas, devido à existência de um grande número de serviços. O direcionamento maior, a gente até poderia analisar, porque a periferia acaba acontecendo isso, a população vai se direcionando para essas áreas, apesar de ser espontâneo, não ser uma coisa planejada. Agora, devido à existência de um grande número de serviços, é que pega, porque na realidade a periferia não tem um grande número de serviços sendo oferecido pelo poder público, ao contrário, falta um grande número de serviços. Aí ele fala, delimitação de áreas para uma ocupação organizada, aí já mata essa resposta, já tira ela completamente. porque organizada, não teve nada de organizado, no processo de urbanização, independente de onde você está analisando. No caso ali, fala do Brasil, mas mesmo nos países desenvolvidos, não teve uma organização de imediato, isso vai acontecer depois. E essa coisa de falar que melhora a qualidade de vida, aí também está errado, porque a periferia que o cara está analisando aqui, é a periferia normalmente de baixa renda, então a qualidade de vida é pior. Implantação de políticas públicas que promovem a moradia também, já está errado. A gente sabe que, principalmente nos países subdesenvolvidos, como ele está associando ali, está vendo, o Brasil, isso não aconteceu, não houve um processo de implantação de políticas públicas, e muito menos respeito ao direito dos moradores, em relação à infraestrutura urbana. E na letra E, reurbanização de moradias nas áreas centrais, mantendo o trabalhador próximo ao seu emprego. Você poderia até falar da reurbanização, expulsando aquela mão de obra mais barata, aquela população de renda mais baixa, como aconteceu no Rio de Janeiro, no início do século XX, mas a hora que ele fala mantendo o trabalhador próximo ao emprego, é o contrário. Jogou o trabalhador cada vez mais para longe do seu emprego. Então, aumenta o deslocamento, e não diminui. Portanto, as outras quatro, com respostas assim, bem tranquilas, para ver que estava errado, dentro do que a gente viu sobre urbanização, portanto, a letra A aí, corretíssima, apresentando dois importantes fatores da periferização. Depois, na questão número 9, há mais um texto aí que ele coloca, sobre urbanização, para avaliar se uma cidade é global, considera-se o número de escritórios das principais empresas, contabilidade, consultoria, publicidade, bancos, e a sua rede financeira bancária, de telecomunicações, etc. As cidades globais são vetores importantes da globalização, elas são sede de poder, e por meio delas, a economia global é administrada, coordenada e planejada. Elas formam uma rede onde transitam os trilhões, que alimentam os mercados financeiros internacionais. Estudos recentes registram 55 cidades globais no mundo. Com base no texto, pode-se afirmar que a cidade global é definida pela letra A, quantidade de habitantes. Não. Lembra que eu expliquei para vocês, pela quantidade de habitantes, se define o conceito de megacidade, e não de cidade global. Pela localização geográfica, nada a ver, né? Cidade global, a localização geográfica, normalmente elas até predominam nos países desenvolvidos, no hemisfério norte, mas você tem também cidades globais no hemisfério sul. Pela influência supranacional, essa é boa, né? Que esse é o conceito de cidade global, a influência que ultrapassa as fronteiras, supranacional, ultrapassando fronteiras nacionais. E a letra D, economia sociodemocrata, nada a ver com o conceito, reserva de biodiversidade, também não tem nada a ver com o conceito. Então, a letra C é aquela que se encaixa exatamente dentro do conceito, que é amplo de cidade global, mas sempre tem que ter essa característica da influência que ultrapassa as fronteiras nacionais. Então, influência supranacional, letra C, também nada muito complicado. E depois, na próxima questão, a urbanização trouxe um desafio crescente ao poder público, como diariamente pessoas de bairros distantes para o centro da cidade, como trazer diariamente pessoas de bairros distantes para o centro da cidade e levá-las de volta. É a questão do deslocamento, né? A resolução desse problema é a solução para o movimento migratório conhecido como aquele conceito das migrações internas, no caso do espaço urbano, a migração, o nome do movimento migratório, do cara que sai da periferia e vai trabalhar no centro, depois, no final do dia, ele volta para o seu bairro, é chamado de movimento pendular, que é um movimento de vai e volta, imitando o pêndulo. Então, de manhã ele sai, vai trabalhar e de tardezinha ou no final do dia ele volta para a sua casa na periferia. Então, chama-se movimento pendular. Então, 10, letra E, tranquilo também. Aí, na questão número 11, ele mostra aí uma lista das 10 maiores megacidades no mundo entre 1990 e depois de 2030. Então, lembrando o conceito de megacidade, cidades com mais de 10 milhões de habitantes. Aí, diferente da cidade global, né? Tá vendo? Aí, o conceito tá associado ao número de habitantes. E aí, você tem, então, em 1990, as 10 maiores, e em 2030, quais serão as 10? E aí, ele coloca, tá vendo? O conceito de megacidade contribui para o entendimento do processo de urbanização em diferentes países do mundo. Na tabela, mostram-se dados passados e projeções de ocorrência no mundo desse tipo específico de aglomeração urbana. Apresente o critério demográfico que define megacidade. Já apresentamos, né? São cidades que têm mais de 10 milhões de habitantes. Já respondeu. Comparando as duas colunas, identifique uma tendência da distribuição espacial das megacidades no mundo. Galera, o que a gente pode perceber é o que a gente falou, né? Sobre a tendência do crescimento urbano nas últimas décadas que é um crescimento que vai se intensificando nos países subdesenvolvidos. Então, a tendência é que em 2030 a maioria das megacidades estarão em países subdesenvolvidos, como você pode perceber pela tabela. Não é não? Porque em 1990, você tem aí, duas no Japão, tem Estados Unidos, Estados Unidos, tem alguns países emergentes, mas que não deixa de ser subdesenvolvido, e em 2030, você vê que os países desenvolvidos vão diminuindo ainda mais. A grande maioria das dez cidades, só duas vão estar em países desenvolvidos, o resto dos chamados países emergentes e subdesenvolvidos. Então, essa é a tendência, devido ao crescimento urbano mais intenso das últimas décadas, nesses países subdesenvolvidos. Então, resposta tranquila, só observando em cima do que a gente viu sobre o processo de urbanização entre os dois grupos de países. Aí depois, na questão número 12, ele fala sobre, coloca no texto aí, o lançamento do relatório Estado das Cidades da América Latina e Caribe, produzido pelo Programa das Nações Unidas para Assentamentos Humanos em 21 de agosto de 2012, repercutiu intensamente na mídia impresse digital. Sobre o tema desse relatório, é correto afirmar. Então, vamos lá. Letra A. A maior parte da população urbana da América Latina e do Caribe vive em aglomerações urbanas com mais de 10 milhões de habitantes, conhecidas como megacidades. Você até tem megacidades na América Latina, mas falar que a maior parte da população vive, aí já está meio equivocado. Então, aí já dá uma desconfiança no início, a maior parte. Dá para desconfiar. Na letra B, vamos ver a letra B. Apesar do recente incremento da urbanização, estima-se que mais da metade do PIB da América Latina e do Caribe seja produzida em áreas rurais, onde se concentram as atividades ligadas ao agronegócio. Aí também é uma coisa que é assim, a América Latina não é uma região que é a mais industrializada, mas você tem grandes países industrializados como México, Brasil, Argentina, Chile. Então, falar que a mais da metade do PIB, principalmente considerando a América Latina, o Caribe tudo bem, até que não tem tanta indústria, mas se você considerar a América Latina a quantidade de população que a gente encontra no Brasil, no México e o tamanho do PIB desses países. Falar que mais da metade do PIB da América Latina está sendo produzido na área rural está equivocado. Já é uma tendência que já vem de um bom tempo. O PIB dessas regiões já vem predominando no setor secundário e principalmente o terciário. Alguns países até podem ter uma economia mais agrícola, mais ligada ao setor primário, mas o PIB hoje está muito mais concentrado nos setores secundários, principalmente o terciário. Na letra C, então a letra B também pode desconsiderar. O maior número de cidades da América Latina e Caribe vem diminuindo nos últimos 50 anos. O número de cidades da América Latina e do Caribe vem diminuindo. Não. Aí também já está errado. Não precisa nem continuar a ler. As cidades não estão diminuindo. As cidades estão aumentando e não diminuindo. Na letra D, cerca de 80% de sua população, no caso da América Latina e Caribe, vive com cerca de 80% de sua população vivendo em cidades. A região formada pela América Latina e pelo Caribe figura entre as mais urbanizadas do mundo. A gente viu em gráficos anteriores que isso é uma realidade. Tanto no mapa da primeira questão, a América Latina tem um nível de urbanização elevado. Naquele gráfico, depois, mostrando que a América Latina, principalmente ali em 2010, atingiu um índice de urbanização mais elevado. Então, a letra D é interessante. Mas vamos para eliminar qualquer dúvida. Vamos ver a letra E. Na América Latina e Caribe, as elevadas taxas de fecundidade vigentes entre a população rural alimentam um crescente êxodo migratório. Então, aí está errado porque a gente sabe que, mesmo na América Latina, existe uma tendência de diminuição, porque você já tem uma boa parte da população. Então, apenas alguns países ainda têm um êxodo migratório mais intenso. então, a letra E também pode ser eliminada, então só sobra a letra D, que é a mais coerente com as informações sobre a urbanização da América Latina. Aí, depois, na próxima questão, na décima terceira, ele está mostrando um mapa que identifica as megalópolis nos Estados Unidos, na Europa, as grandes áreas de aglomeração urbana, megalópolis, megacidades, metrópoles, áreas metropolitanas. E aí, analisando o mapa, ele pede para você considerar as alternativas. Então, vamos lá. A letra A. As cidades globais localizam-se no hemisfério norte e as megacidades no hemisfério sul. Não. Você tem cidades globais no hemisfério sul também e tem megacidades no hemisfério norte. Você tem cidades com mais de 10 milhões de habitantes na China, na Índia, que estão no hemisfério norte. Então, essa daí, de cara, já elimina. As megalópolis concentram-se no hemisfério norte enquanto algumas megacidades também surgem no hemisfério sul. Essa já está mais coerente. Realmente, se você pegar a quantidade de megalópolis que nós temos, a maioria estão no hemisfério norte. Inclusive, o mapa está mostrando isso. Você vê que não tem o símbolo da megalópole ainda no hemisfério sul. E você tem algumas megacidades no hemisfério sul. Então, isso é verdade também. Você tem cidades com mais de 10 milhões de habitantes no hemisfério sul, como São Paulo, por exemplo. Então, essa daí está boa, mas vamos ver as outras. As duas maiores metrópoles do mundo localizam-se no hemisfério ocidental. isso aí está errado porque você tem grandes megalópolis que estão entre as maiores do mundo no hemisfério oriental. Como você pega aí, por exemplo, ele está mostrando no mapa, Tóquio, Fukuoka, é uma delas. Mas você tem também ali grandes metrópoles que estão entre as maiores do mundo na China, como Xangai, por exemplo. Então, é por isso que essa daí está errada. Então, o hemisfério oriental também tem. Depois, na letra D, as cidades globais padrão alfa concentram-se no hemisfério sul. Está errado, a gente sabe que as cidades globais alfa concentram-se no hemisfério norte. No hemisfério sul, você tem as betas, São Paulo, Buenos Aires, Rio de Janeiro. E, na letra E, as principais cidades globais localizam-se no hemisfério norte. Mas a maior parte da população mundial concentra-se no hemisfério sul. Então, o começo da alternativa está certo. As principais cidades globais localizam-se no hemisfério norte. Mas, a continuidade é que está errada. Porque, se você considerar a China e a Índia, só os dois países que são aí os... Quer dizer, na realidade, entre os maiores países de população absoluta mundial, China, Índia, Estados Unidos, Indonésia e Paquistão, são países que estão localizados... Quer dizer, no caso da Indonésia, que o Equador passa ali cortando o país. Vamos tirar a Indonésia, que você tem aí essa região equatorial, vamos desconsiderar. Mas o resto, tudo no hemisfério norte. Então, essa continuidade da frase que está errada. Então, essa décima terceira, alternativa B, é a mais correta. aí depois, na décima quarta, ele fala em 2017, mundialmente, a população urbana ultrapassou a população rural. Sobre esse aspecto, podemos afirmar que, vamos lá, os países com população urbana superior à rural situam-se no hemisfério norte, onde ocorrem, nos últimos três séculos, profundas transformações modernizantes que provocaram a saída contínua e maciça de camponeses para as cidades. Ó, não está muito errado ali, né, a sequência, mas o começo, os países com população urbana superior à rural situam-se no hemisfério norte. Mas tem no hemisfério sul também, né, cara? Boa parte dos países do hemisfério sul, principalmente na América Latina, são urbanizados, né? Então, você tem ali também no hemisfério sul. Então, aí é que está um certo equipe. Na letra B, foi no mundo ocidental exclusivamente, também nessa palavrinha já toma cuidado, exclusivamente, que o campo sofreu as maiores baixas populacionais. Enquanto no mundo oriental, como Índia e China, as relações econômicas ainda semifeudais têm bloqueado o desenvolvimento do capitalismo no campo. Na verdade, essa parte aí está errada, né? Primeiro que exclusivamente está errada. No mundo oriental também ocorreram, né? Pode não ter sido do mesmo ritmo, mas ocorreram aí grandes baixas populacionais no espaço rural. E o lance da Índia e da China, é lógico que não tem mais relações econômicas semifeudais, né? São países muito capitalistas, diretamente integrados à economia de mercado e que tem um desenvolvimento ano após ano cada vez mais moderno, né? Do campo, tá? Então, totalmente errado, né? Na letra C, a condicionante decisiva para a ultrapassagem da população urbana sobre a rural foi a queda do Muro de Berlim em 1989. Então, aí já parou, né? Não tem nada a ver. O Muro de Berlim não teve praticamente influência nenhuma. Pode até ter mudado alguma coisa na economia de mercado do leste europeu, mas não teve influência nenhuma nesse processo. Então, totalmente errado, né? Aí você não precisa nem ler a questão alternativa inteira. Na letra D, a superação da população rural pela urbana, mesmo como parte de um processo acelerado no último século, resulta do movimento do capitalismo desde a primeira Revolução Industrial que assentou sobre a cidade a primazia das relações econômicas e do modo de vida correspondente. Essa está boa. Essa daí, até agora, é a mais coerente com o que a gente viu sobre o processo de urbanização. E a letra E, só para desencargo, né? O triunfo da cidade sobre o campo deve ser compreendido no interior do processo de modernização das relações de produção. Enquanto no mundo urbano se desenvolvem tecnologias avançadas de produção, no campo a produção se realiza apoiada em sistemas arcaicos de plantação e colheita. Não tem nada a ver, é o contrário. A modernização do campo que ocorreu a partir da Revolução Industrial é que levou ao intenso processo de urbanização. então essa daí também descarta portanto só sobra a letra D. Tranquilo aí essa questão. Aí depois na décima quinta mais um texto sobre esse tema onde ele fala o signo da violência produzido pelas relações humanas e estruturas sociais está em todos os lugares nas casas, ruas, bairros, cidades, campos e países. Nas últimas décadas do século XX exacerbaram-se a fome, a miséria, a exclusão social, o apartheid ou segregação social e racial, a xenofobia em muitos povos, a intolerância étnica e religiosa, a concentração de riqueza, o tráfico de drogas, os arsenais bélicos, a concentração do poder mundial em um país ou em blocos de países, a destruição dos ecossistemas terrestres, o desemprego, principalmente aquele considerado fruto do avanço técnico. A maioria dos fatos acima não é exclusividade do agora, pois afinal tem sido os seres humanos e a sociedade os autores de violências e barbaridades em diferentes épocas através da história. Porém, agora, todos são iguais diante da violência e da barbárie. Os ataques ao coração econômico do mundo, considerado por muitos o âmago do capitalismo excludente e violento, os conflitos cada vez mais cotidianos no Oriente Médio, as lutas étnicas de tantos outros lugares e o que dizer das experiências atômicas de alguns países. Os senhores do mundo precisam perceber que a realização da paz implica na reconstrução de uma nova ordem social. De acordo com o texto, o signo da violência está em todos os lugares e nas cidades dos países periféricos, onde a urbanização é cada vez mais intensa. A presença dos problemas urbanos contribui para o aumento dessa violência. A respeito desses problemas, afirma-se que, vamos analisar, a transferência de pobres com poucas perspectivas de melhoria de sua condição social para as cidades, no caso do êxodo rural, contribui para que os epicentros da violência localizados nessas áreas urbanas venham a aumentar. Essa é boa, que é o lance da pobreza, provocada pelo êxodo rural, pela exclusão que ele cita no texto, o apartheid social, e todos os outros problemas acabem aumentando, roubo, ou assalto, sequestro, drogas, etc. Então, isso aí tem uma relação direta. Vamos ver as outras, para ver se tem alguma também que dá para ficar em dúvida. Os países periféricos altamente urbanizados concentram a maior parte da sua população ativa em empregos formais, reduzindo assim cada vez mais o desemprego. Está errado. É o contrário. Nos países periféricos, boa parte da população ativa ainda se localiza em empregos informais e o desemprego é elevado. Então, a letra B, totalmente errada. A letra C, a ineficiência dos serviços públicos em bairros pobres dos países periféricos, a exemplo de água encanada, arruamento e condições sanitárias, tem diminuído através do avanço da urbanização. Está errado. Tem aumentado. Na realidade, o aumento justamente desses problemas também é um fator que acaba levando ao descontentamento e à violência. Pois na letra D, o reduzido acesso à educação e o menor poder aquisitivo das populações de países periféricos pouco influencia no aumento da criminalidade. Então, quer dizer, é o contrário da letra A. Então, se a gente achou que a letra A está boa, essa D não pode estar correta. E na letra E, a concentração de renda em áreas urbanas e de países periféricos tem reduzido as diferenças sociais. Então, aí já acabou, né? Não precisa ler o resto, né, cara? Como que concentração de renda reduz a diferença social? Aumenta, né? Então, obviamente, a letra A está a alternativa correta. Não tem nem assim o que discutir, né? Na próxima questão, tem mais um texto aí, né? Nos anos de 1860, se esquematiza uma reflexão em torno dos valores fundiários do território urbano. Na origem dessa reflexão, teorizada por Július Falker, em 1867, encontra-se a crise habitacional, cuja causa é atribuída aos preços fundiários. O nível desses preços seria artificialmente elevado pela especulação, notadamente nas áreas de expansão imediata das cidades. Então, um texto falando sobre especulação imobiliária que a gente já viu. Relacionando o texto, relacionando o que o texto afirma com a realidade urbana contemporânea do Brasil, é correto afirmar, então vamos lá, letra A, a especulação imobiliária como forma de agentes atuarem para aumentarem preços de imóveis é relativamente restrita nas cidades brasileiras, em razão da elevada carga tributária para os proprietários que deixam terreno sem luz. Não, não existe isso aí, né? A especulação imobiliária, ela não é restrita, ela é ampla, tá? E não tem essa coisa de carga tributária aí para quem deixa terreno sem uso. Na letra B, nas grandes cidades, o constante especulativo crescimento do preço dos terrenos, em especial nas zonas mais centrais, vem, historicamente, obrigando a população de baixa renda a se espalhar em zonas periféricas distantes. Perfeito. Sobre a formação das periferias, relacionando a especulação imobiliária, a letra B está correta. Mas vamos ver as outras aí para ver onde é que está errado. Na letra C, a questão da habitação no Brasil atual também é motivo de crise, porém, políticas públicas de incentivo à construção de moradias para o aluguel vem atenuando-a. Opa, está errado. Primeiro que não tem essas políticas públicas e não está atenuando nada. E a locação não está mais acessível. Então, já está errado. Na letra D, a crescente construção vertical, fato notório nas cidades brasileiras freia o processo de especulação imobiliária, pois diminui a escassez de terrenos com a possibilidade de aumento do índice construtivo em cada terreno. Está errado. Não tem nada a ver. A especulação imobiliária pode até aumentar com a construção vertical, dependendo da área que está sendo utilizada para construir os edifícios. Então, também está errado. E na letra E, a especulação imobiliária nas cidades brasileiras se dá também nas zonas de expansão das cidades, visto que nas zonas centrais e mais densas, não há praticamente mais movimentação do mercado de terras. O começo da frase até está interessante. Especulação imobiliária se dá também nas zonas de expansão. É verdade. Conforme o bairro vai se infraestruturando, aquele bairro novo vai tendo especulação imobiliária também. Só que o final da frase está errado. Quando ele fala que nas zonas centrais não há praticamente mais movimentação do mercado, está errado. Ainda tem muita movimentação e muita especulação imobiliária. então a alternativa correta é a letra B. Na próxima questão, ele fala aí, um país só é considerado urbanizado quando, considerando o conceito de urbanização, o setor primário cria novos postos de trabalho, nada a ver. Ocorre o processo de conurbação com melhorias na infraestrutura? Também não. Também não tem nada a ver com o conceito de urbanização. Suas ruas e avenidas são asfaltadas? Não. Não é aí também não. As estradas são asfaltadas e facilitam o fluxo de pessoas e mercadorias? Não. Mais da metade da sua população vive em cidades. É isso aí. Quando você tem o aumento da população urbana associado à diminuição da população rural. Então é a letra E, tranquilinho, né? Aí é só usar o conceito de urbanização para saber que é a letra E. depois, na 18, a urbanização deve ser entendida como um processo que resulta em especial da transferência de pessoas do campo para a cidade. Ou seja, do crescimento da população urbana em decorrência do êxodo rural. Um espaço pode ser considerado urbanizado a partir do momento em que o percentual de população urbana for superior à rural. Acabamos de falar isso agora na questão anterior. Com relação ao assunto, julgue os itens. Vamos lá, certo ou errado, verdadeiro ou falso? Fique à vontade. O processo de urbanização ocorreu de forma constante linear. Falso, né? Está errado. Bom de cara. A urbanização provoca alterações econômicas importantes em um país. A migração do campo-cidade faz com que aumente o percentual da população economicamente ativa nos setores secundários e terciários. É verdadeiro. É o que acontece realmente com a urbanização. Incrementa a indústria e as atividades terciárias. A urbanização acelerada de muitos países e subdesenvolvidos promoveu um significativo aumento da economia informal. Está certo? Nos grandes centros urbanos também é verdadeiro. Comércio informal, camelô, flanelinha. O Brasil ainda possui a maior parte da sua população morando no meio rural. Já está errado. Então, o Brasil é um país que a maioria da população, mais de 80%, mora na cidade. Em países de urbanização acelerada, os contrastes sociais e econômicos são mais notáveis. verdadeiro. Conforme a urbanização vai aumentando, as grandes cidades vão se formando e aí você tem os contratos sociais mais explícitos. Muito mais do que em cidades pequenas ou do que no campo. Então, é verdadeiro. E, galera, para finalizar, a última questão dessa parte, desse capítulo. Ele fala aí, a urbanização brasileira tem em suas metrópoles os principais focos de sua concretização. O tamanho milionário desses centros revela uma faceta importante da dinâmica socioespacial brasileira, que é a concentração econômica e demográfica em pouco mais de uma dezena de epicentros nacionais e regionais. Com relação à metropolização brasileira, assinale a opção que não está adequada a esse fenômeno. Então, ele quer a errada. Então, na letra A, é notório o fenômeno da mobilidade da população que diariamente se desloca para cidades dormitórias, caracterizando, portanto, a migração pendular. Isso aí está certo. Então, não é essa. Isso aí é correto. A gente falou aí na questão anterior, numa questão anterior da migração pendular. Observamos um processo de metropolização sem que haja necessariamente a formação de uma metrópole. A exemplo de Joinville e Juazeiro do Norte. Pode acontecer, a cidade vai crescendo, é a metropolização, é o crescimento das cidades, das atividades terciárias. mas você não tem ali a formação necessariamente de uma metrópole, de uma área metropolitana, que aí exige um processo mais intenso. Então, isso aí também está certo. A existência de áreas centrais deterioradas nas grandes metrópoles favoreceu o processo de fixação de moradores sem teto, diminuindo assim a periferização. Ó, aí é o seguinte, até existem áreas centrais deterioradas, né? Vocês já ouviram falar, obviamente, da Cracolândia e São Paulo, que aí o Dória, quando o prefeito, né, disse que ia acabar. Então, isso aí pode até acontecer, de você ter algumas áreas que acabam sendo tomadas, né, por moradores, por drogados, né, como a Cracolândia, durante muito tempo, tá? Foi uma área ali no centro de São Paulo, dominada, né, por esse tipo aí de população, tá? Agora, falar que diminui a periferização não tem nada a ver, né? na São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, não tiveram a sua periferia diminuída em função desse processo, tá? Então, por isso que a letra C tá errada. A alternativa que você vai assinalar é a letra C. E na letra D, é só pra fechar, nas últimas décadas vem ocorrendo o fenômeno da desmetropolização, tendo como um dos fatores responsáveis a migração de indústrias para centros menores, que foi o que a gente falou na última aula, né? As tendências da urbanização, então a letra D também está correta, então a que não está adequada ao fenômeno é a letra C, portanto é essa alternativa aí que você vai assinalar. Beleza? Então tá aí, galera, acho que deu pra ter aí uma noção, né, sobre o gabarito, tá? Dá uma conferida aí, se tiver alguma dúvida pode colocar no grupo, tá? No WhatsApp ali, sem problema nenhum, de repente alguma atividade aí você, é, né, não entendeu o gabarito ou a resposta, fica à vontade. Beleza? Então, até a próxima aula, tá? Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.